Elizeu Salomão pediu a sabedoria e o seu coração Deus já conhecia, pra ele deu Fez o mar vermelho, partiu ao meio, quando Moisés viu o desespero, Deus lhe atendeu Daniel orou a Deus, livramento recebeu, os meus não puderam tocar no fio de cabelo seu É na oração que Deus abre a mão pra te abençoar, vai mandar um som, vai cair, mandar Abre o coração para receber É nesse deserto que com você Deus irá tratar, não irá morrer, Deus vai te exaltar No momento certo vai sair de lá É na oração que Deus abre a mão pra te abençoar, vai mandar um som, vai cair, mandar Abre o coração para receber É nesse deserto que com você Deus irá tratar, não irá morrer, Deus vai te exaltar No momento certo vai sair de lá Eles eu pediu a unção dobrada e o Deus tremendo quem nunca falha lhe concedeu Salomão pediu a sabedoria e o seu coração Deus já conhecia pra ele ver Fez o mar vermelho, partiu ao meio, quando Moisés viu o desespero, Deus lhe atendeu Daniel orou a Deus, livramento recebeu, os meus não puderam tocar no fio de cabelo seu É na oração que Deus abre a mão pra te abençoar, vai mandar um som, vai cair, mandar Abre o coração para receber É nesse deserto que com você Deus irá tratar, não irá morrer, Deus vai te exaltar No momento certo vai sair de lá É na oração que Deus abre a mão pra te abençoar, vai mandar um som, vai cair, mandar Abre o coração para receber É nesse deserto que com você Deus irá tratar, não irá morrer, Deus vai te exaltar No momento certo vai sair de lá Não, não irá morrer, Deus vai te exaltar, não irá morrer, Deus vai te exaltar Não, não irá morrer, Deus vai te exaltar, 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 não irá morrer, Deus vai te exalt